As consequências de partos prematuros é um dos assuntos que nós estamos acompanhando no programa de hoje. Nós estamos recebendo a doutora Rita Silveira, que é pediatra e especialista em neonatologia. Me falhou agora, meu Deus. Olha só, doutora Rita, a gente acompanhou na matéria anterior, que foi feita pela Lisiane, uma mãe ali cariciando o filhinho, o bebê pequeno. E uma das coisas que surgiram também, eu acho que nesses últimos 20 anos que você estava falando, é a mamãe canguru, que foi uma das formas dele não ficar tanto tempo na incubadora. Quais são os resultados da mamãe canguru? Eu queria que você falasse um pouquinho desse modelo. Esse modelo envolve um conceito bem bacana, de atenção humanizada, de cuidado individualizado, de colocar mesmo dentro da incubadora o que a gente chama de ninho, que é uma imitação do útero materno, para que o bebê se organize, não sinta o impacto da vida extrauterina, porque muda tudo. Sim, ele vem muito cedo. É, muda tudo, ele vem muito cedo. E a mãe consegue se vincular mais ao seu bebê no momento que ela faz o canguru. Na verdade, o canguru é colocar junto ao peito, tem imagens lindas. Pena não ter trazido nenhuma. Agora já tem o pai canguru também, que a gente incentiva muito a presença, nós neonatologistas do pai, na atenção também. E realmente, até tem um estudo que a gente publicou alguns anos atrás, numa revista bem importante, que foi uma enfermeira nossa lá do hospital de clínicas que fez o doutorado dela e nós orientamos, eu e o professor Renato. E a gente viu que ela ensinava as mães a fazer umas massagens, assim, organizadas nos seus filhos, feitas pelas mães. E se viu depois, nesse ambulatório de seguimento, o resultado dessa intervenção dentro da UTI neonatal. Um grupo fez e o outro não. E o que se viu foi que esses bebês que as mães fizeram, essa massagem, que a gente chama de touch care, porque tudo é americanizado, enfim, né? Mas impactou, elas tiveram melhor neurodesenvolvimento, essas crianças. Ou seja, melhores resultados nos testes, nos testes, desculpa, nos scores que a gente aplica de avaliação. Bem interessante, né? Bem interessante, porque é uma coisa que a gente pode fazer pra melhorar o resultado lá na frente. E até pra resolver uma angústia de mãe que deve tá querendo ali fazer alguma coisa por aquele bebezinho, né? Eu imagino que vocês também tenham esse... Sim. Não sei como é que é feita a rotina de uma... Lá nesse espaço de neonatal, assim, como é que é feita essa rotina desses bebês, assim, e das mães circulando ali? Sim. A gente tem que organizar de forma que as mães participem do cuidado e, ao mesmo tempo, não aumente as taxas de infecção hospitalar. Sim. Então, do ponto de vista estrutural, exige muita organização nossa, nesse sentido. Limitação de tempo de visitas que não são mãe e pai, mãe e pai tem visita o tempo todo que quiserem. A gente incentiva muito a mãe a ficar praticamente 24 horas no momento em que o bebê sai do cuidado intensivo neonatal e vai pro cuidado canguru, que aí sim, o ideal mesmo é que a mãe more dentro do hospital, né? Fique o tempo todo dando banho, participando da higiene do bebê, aprendendo a cuidar do seu filho. Afinal, ela não teve a oportunidade de se preparar, não teve os nove meses de preparo, foi tudo antecipado. E a criança veio antes de forma antecipada. É uma mãe prematura, né? A mãe também é prematura. É mesmo, é mesmo, a mãe também é prematura e assim, porque ela se prepara para aquele, realmente, né? E essa questão do engravidar e desengravidar sempre leva esse tempo todo, né? A gente que teve filhos, a gente que é mãe sabe que isso tem esse período e por isso esse... E a mãe também recebe alguma orientação nesse... Recebe. Psicológico, apoio. Exato. Tem grupo de pais durante a internação e tem grupo de pais pós-alta no ambulatório também, porque o segmento ambulatorial, Marielena, é uma extensão do cuidado neonatal. E a gente tem que garantir que essas bebês que receberam alta vão continuar tendo uma assistência adequada depois, para evitar o nosso pavor, que é a volta para o hospital. A gente tem que evitar a reinternação hospitalar, porque isso impacta muito na qualidade de vida futura. Atrasa toda a criança, o crescimento, o desenvolvimento, o vínculo afetivo, o aspecto ambiental em casa. E os problemas, quando voltam, voltam mais em decorrência de quê? Problema de infecção, problema de quê? Nós temos dados nossos e tem dados da Organização Mundial da Saúde. A principal causa de re-hospitalização são as doenças respiratórias. E dentre essas é a infecção pelo vírus chamado vírus sensicial respiratório. E aí, com essa reincidência, tem que ficar muito tempo a mais? Tudo depende. Tudo depende. Tudo depende. O pergunte já responde, porque não tem muito. Nesse momento final, a gente está se encaminhando para o final. O que seria importante dizer, assim, mães que estão em casa, mães que estão grávidas, que estão cuidando do seu pré-natal, ou que não estão fazendo adequadamente o que deveriam fazer? O que a senhora gostaria de dizer, assim? De, por exemplo, assim, uma mensagem? Isso. Uma mensagem para casa. Para casa. Para família. Para família. A gestante realmente deve comparecer às consultas pré-natal com seu obstetra, deve fazer o acompanhamento globalizado para garantir um parto seguro e um nascimento seguro. Após a longa permanência na UTI, queria dizer para as mães que aquele sentimento ambivalente de ansiedade e medo, porque vai levar para casa seu bebê na hora da alta, aliado à felicidade, é normal. É normal. E a gente tem condição de dar suporte, de ajudá-las após a alta, para garantir o melhor desempenho possível para o seu bebê prematuro. Tá certo. Muito obrigada. Muito obrigada pela vinda aqui. Parabéns pelo trabalho que a senhora realiza. E até uma próxima. Obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Imagine. Nosso trabalho aqui, o Cidadania de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. E desejamos uma boa noite e até amanhã. E aí 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 Tchau.